Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago para vocês um recebido de livros usadinhos, olha só que diferente. Galera, meu primo e eu reunimos alguns livrinhos aqui que nós vamos mandar para doação. A gente sempre teve esse hábito de comprar livros, doar livros, trocar, emprestar, pegar na biblioteca. Sempre tivemos esse contato amplo com a leitura. Nós achamos aqui alguns livros infantis, alguns deles eu ainda não li, vou mostrar aqui para vocês. E a minha intenção, pessoal, é ler esses livros que eu ainda não li e depois enviar para doação, é claro. Então bora começar, pessoal. O primeiro livro é A Ilha Perdida, de Maria José Dupré. Esse livro aqui, pessoal, eu li na minha infância, na época que eu estava na quarta, quinta série, eu lembro que eu demorei um pouquinho para ler. Ele não é muito longo, mas eu ainda não tinha esse hábito de realmente pegar livros grandes para ler. E eu estava começando nesse universo assim, gostar de ler e tudo mais. Esse livro, com certeza, vou ler de novo para ver o que eu consigo lembrar da história, como que é a experiência hoje, para mim, relendo. E tentar lembrar um pouquinho de como foi, né, a primeira vez que eu li esse livro. Então este livro conta com três personagens principais aqui, o Eduardo, o Henrique e o Simão. Descobriram o mistério da Ilha Perdida. Era esse o ousado projeto dos irmãos Henrique e Eduardo. Porém, mal começava sua excursão, depois de atravessar o Rio, os dois se viram tão perdidos quanto a própria ilha em quem se encontrava. Espero que esse livro tenha uma leitura bem gostosa. E assim que eu ler, eu volto para contar para vocês como foi, porque acredito que vai ser uma experiência bem interessante. O segundo livro, pessoal, é minha edição antiga de Eternamente Michael. Na verdade, é a única edição que existe. O livro que eu comprei, eu fiz um unboxing aqui para vocês. É a mesma edição, só que essa daqui, pessoal, ela tem uns defeitinhos. Quando eu era criança, eu tinha aqui uns 12 anos, 11, 12 anos, quando eu comprei esse livro. Apesar de ser muito bem conservado, ele tem uns detalhes. No início, eu rasguei um pedaço de uma página. Antes de começar, bem na capa, ó, bem aqui, dá uma dorzinha no coração, mas ainda é um item de colecionador bem legal para quem gosta de Michael. E é um livro bem interessante para todas as pessoas lerem e conhecerem um pouco da história dele. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre esse livro, vou deixar linkado aqui no card também para vocês assistirem o unboxing. É uma biografia em mangá do Michael Jackson muito legal. O terceiro livro, pessoal, confesso que fiquei bem curiosa, mas é um livro bem infantil, tá? Chama assim, foi ela que começou, foi ele que começou. Esse livro tem uma dualidade, parece uma carta de baralho, né? Foi ela que começou, foi ele que começou. Dá para você virar aí o livro e ver a capinha do livro para ler. Estava armando a maior chuva, eu pechei os três trincos do portão, soltei dois cachorros, entrei em casa, acendi as luzes de fora, pechei todos os trincos da porta da sala, da cozinha, das janelas da sala, das janelas da cozinha e da janela do lavado. Minha casa tem trincos e grades a dar com pau. Engraçado, os ladrões ficam soltos e a gente tem que viver preso. Pensando bem, não é nada engraçado. Aí eu fui atender o telefone. Esse livro é de Tony Brandão e me deixou bastante curiosa para ler, apesar de ser algo mais infanto-juveninho, né, pessoal? E tem um livro aqui, galera, que me deixou bastante curiosa, que é O Menino do Dedo Verde, de Maurício Druon. Olha, o livro todo verdinho. E eu vasculhei esse livro, né, por fora e por dentro também. Não tem nenhuma sinopse para a gente saber mais ou menos do que se trata. Então, como eu sou curiosa, eu dei uma pesquisadinha e eu vou contar aqui para vocês. E essa história parece ser bem intrigante, porque o menino Tisto descobre em seu primeiro dia de aula que ele teria bastante dificuldade na escola, porque tudo que ele tocava se transformava em flores, em plantas. Tô curiosa para ler e uma coisa que eu achei interessante é que os capítulos não têm nomes, eles são frases inteiras. Por exemplo, no capítulo 1 nós temos no qual o autor, a respeito do nome de Tisto, tece algumas considerações da mais alta importância. No capítulo 2, no qual apresentamos ao mesmo tempo o Tisto, seus pais e a casa que brilha. E o próximo livro, pessoal, tem uma temática bem pré-adolescente aí tratando a puberdade feminina e se chama Coisas que Toda Garota Deve Saber. E provavelmente, galera, esse livro não deveria ser lido apenas por mulheres, garotas, enfim, mas garotos também, os homens também precisam conhecer. No mínimo, o básico de como funciona o corpo da mulher. E como eu ainda não li o livro, pessoal, eu ainda não tenho opinião formada, não sei se esse livro realmente vai trazer bons ensinamentos, coisas importantes aí, ou se poderia ser um livro um pouco estereotipado. Afinal de contas, trata-se de um livro publicado aí no final dos anos 90. Então não sabemos exatamente o que vem por aí, não é mesmo? E por último, mas não menos importante, um dos meus livros favoritos do universo, que é essa edição antiga, né, essa edição clássica de Harry Potter e As Relíquias da Morte. E esse livro aqui, pessoal, já tem dono, já está prometido para o meu primo. Eu sempre passo alguns livros meus para ele também. E como é um livro que ele ainda não leu, e eu tenho o costume apenas de presentear as pessoas que eu gosto, né, com livros que eu já li. Eu nunca dou um livro que eu nunca li para alguém. Essa é uma regra máxima, assim, que eu tenho. E essa edição aqui, pessoal, é muito especial porque eu tenho ela há muito tempo. A capa dela está saindo. Desde quando chegou, já chegou com esse defeito, a capa soltou. E aí eu precisei colar com o Super Bonder. Foi uma gambiação. Vocês sabem, né, que eu sou a louca do Harry Potter. Nossa, como eu amo Harry Potter. E esse ano eu estou relendo a saga e também comprando os outros livros que eu ainda não tinha dessa edição clássica, dessas capas antigas. E o que é um pouco triste, pessoal, é que essa edição é muito frágil. Nossa, a capa, ela esfola todinha. É bem, bem complicado. Tem que ter muito cuidado para ler. Eu li esse exemplar aqui duas vezes. E agora eu estou completando a minha coleção. Vou comprar esse livro novamente para deixar ele bonitinho, guardadinho, né, na minha coleção. Vocês sabem como é colecionador, né? Tem que estar um negócio perfeito, senão parece que está errado. E essa lente é a minha capa favorita, que ela tem uma cor, uma densidade ali, uma coerência com o sentimento da história, né, aquela coisa de morte e tudo mais. No final da história, a guerra em Hogwarts, tudo pegando fogo. É bem forte, é bem bonita a capa. Digo a arte, né, pessoal. E é com certeza o meu livro favorito do Harry Potter. Pessoal, recentemente a Roco relançou aí um box com todas as capas clássicas, essas capas clássicas de Harry Potter. Com a diferença de que as páginas não são mais essas páginas brancas, e sim páginas amareladas, que são mais confortáveis para ler. Infelizmente, a capa não vai ter essa orelha, mas continua com o acabamento fosco e as letras brilhantes. O box, é claro, está disponível na Amazon, comprando pelos meus links da Amazon, você contribui aqui com o meu trabalho no canal. Agradeço demais. E esses foram os livros usadinhos de hoje. E se você gostou desse vídeo, clica em gostei, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Eu vivo por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.